Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas R$ 0,25. É isso mesmo. Com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você mandar aquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de maio, Sazon vai premiar você com uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras e esmeralda. Basta você continuar enviando sua foto super criativa. E além de participar, claro, do sorteio de o kit Sazon toda semana. No final do mês você pode ser o ganhador ou ganhadora de uma linda mesa de jantar. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Volta, né? Contigo. Valeu pela dica, Marcelo Asmar. Olha só, são 11 horas e 53 minutos. A sirene toca porque a gente está chamando agora notícia de polícia aqui no programa da comunidade. E você que está em casa, olha aqui na tela porque foi preso o Gato Preto. O Gato Preto foi preso. Um dos bandidos procurados pela polícia. Tem simplesmente oito homicídios. E a gente vai conferir aqui na matéria do Fred Rocha que foi até lá e trouxe mais informações. Com você, Fred. Alexandro Lima da Silva, de 22 anos, conhecido como o Gato Preto, é suspeito de cometer pelo menos oito homicídios aqui na capital. Ele foi preso na última quarta-feira pelos policiais militares da Primeira SICOM, no centro da cidade, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Aqui ao meu lado, o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Pelo menos oito mortes todas com envolvimento com tráfico de drogas, doutor. São sete ocorrências que vitimaram oito pessoas. Teve um duplo homicídio em 2013, de que ele também é acusado. Todas as ocorrências relacionadas com tráfico de drogas. As vítimas ou eram usuários, ou eram boqueiros, ou eram pessoas que estavam ocupando território. Então, ele é apenas um braço da facção criminosa que atua lá na localidade e que causou essa intranquilidade toda nesses períodos. Então, a gente tira ele de circulação, graças ao trabalho dos policiais militares também, que o conduziram até o primeiro DIP. E por conta de uma situação de flagrante que até nem se confirmou, mas sabedores de que ele tinha mandado de prisão de homicídios aqui conosco, entraram em contato e ele respondeu, então, a todos esses inquéritos que a gente está investigando e vamos aprofundar ainda mais as investigações. Os crimes foram praticados principalmente na zona norte aqui da capital, né? Dois lugares específicos, Nova Cidade e ali no Monte das Oliveiras, naquelas cercanias ali da Avenida Samaúma, por ali, tá? E é a área de atuação dele. Ele vai responder por homicídio qualificado, tráfico de drogas? Todos eles homicídios qualificados, estamos averiguando a possibilidade da organização criminosa também. O trabalho não termina aqui, ainda tem muita coisa a ser apurada. Agora, pela manhã também, foi falado aqui sobre o caso do José Eloy, que é suspeito de ter assassinado a própria esposa. Sobre esse assunto, a polícia teve que prender duas vezes o mesmo suspeito, doutor? É, porque nós fizemos a prisão do Eloy na semana passada em flagrante, né? O doutor Valoá, no plantão criminal, entendeu que não era em posse de flagrante e relaxou a prisão considerando ilegal. Imediatamente, no outro dia, nós entramos com o pedido de prisão preventiva e o juiz Anésio Rocha Pinheiro, para onde o processo foi distribuído, segundo a vara do Tribunal do Júri, imediatamente decretou a prisão. Então, nós tivemos mais um trabalhinho aí, conseguimos capturá-lo ontem, por volta de duas horas da tarde, numa casa de uns parentes ali na Praça 14. Independente se prendeu duas, três vezes, o nosso papel é esse, né? Efetivamente, cumprir as ordens do Poder Judiciário, foi expedido o mandado de prisão para que nós cumprisse o nosso pedido e assim nós fizemos na data de ontem. Muito obrigado pelas informações. José Eloy está detido aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Daqui a pouco vai ser encaminhado mais uma vez para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Está aí, ó, na dupla. Aliás, o gato preto, esse que estava mostrando a tela aí, ó, cometeu oito homicídios desde 2013, fez um duplo homicídio. Está aí a cara dele aí, está meio risonha até, né? Acostumado a matar os outros, são oito homicídios. E a gente estava conversando aqui com as pessoas aqui com a Massa, estava falando aqui, até brincou. É bem engraçado mesmo, né, Massa? Nunca peça para esse gato preto atravessar o seu caminho, não importa se é sexta-feira 13 ou qualquer dia da semana. Aí, ó, está preso, cometeu os crimes, é o maldito tráfico de drogas que leva aí muitas pessoas, muitos jovens a morrerem, a ter crimes como latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, como crime de execução, tudo por conta do tráfico de drogas. São mais, são 80% dos presos hoje aqui na cadeia pública do Amazonas têm influência com tráfico de drogas. E as mortes também que acontecem aqui na capital, todos têm ligação com o tráfico de drogas. Está aí o gato preto preso pela polícia civil. Parabéns, então, ao delegado Ivo Martins e Steve Coelho. Steve lá na delegacia do DHS, na coletiva do Eloy, que vai ser apresentado daqui a pouco, olha só a imagem, bota a imagem do Eloy. Esse aí é o Eloy que matou, esse vai baixar para a cadeia pública. Ele foi solto a primeira vez, teve uma manifestação dos familiares lá na Compensa, em frente à Lanhouse, que ele trabalhava com a esposa, a esposa e ele, que ele matou a esposa. Eles tinham lá uma Lanhouse, onde foi acontecer o crime. Os familiares e vizinhos e parentes fizeram, fizeram uma manifestação. Como é que é, Ivan? Só me lembrando rapidamente. Ó, a primeira vez que ele foi preso, exatamente, a primeira vez que ele foi preso, ele foi solto, porque o juiz não entendeu como que tinha sido flagrante. Então, usou aí algum termo e liberou o Eloy. Agora, o doutor Ivo Martins, o titular da DHS, explicou que foi flagrante sim, por isso, está prendendo novamente o Eloy. E agora está sendo conduzida a cadeia pública. Lembrando para você, desde casa, que o Eloy é suspeito de ter matado a mulher. E ele confessou, ele confessou que matou a mulher, né, espancou a mulher até a morte. Ele confessou também que é usuário de drogas, né, e que no momento ele não aceitava o relacionamento, tinha separado da mulher, não aceitou o relacionamento, viu a mulher com o possível namorado, possível amante, enfim, e ele foi lá tomar a atitude de querer a explicação por quê. Eles tinham uma lan house, trabalhavam juntos, foi até lá, agrediu a mulher e, segundo ele falou, né, a droga o cegou naquele momento. E ele espancou, bateu até a mulher morrer. Está aí, está preso o Eloy, os familiares e vizinhos que conhecem essa história, está indo aí, ó. O Eloy está sendo conduzido agora à cadeia pública. Ó, falando de tráfico de drogas agora, novamente, né, continuando nesse tema de tráfico de drogas, são 11 horas e 59 minutos, vai já virar o tempo para meio-dia, mas dá tempo de a gente sair daqui de Manaus e ir em direção à Ilha Tupinabarana, falar com o nosso repórter Tadeu de Souza, que traz a prisão de duas jovens, duas mulheres, entre elas, uma menor, que foram presas, sabe com o quê? Tráfico de droga de novo no interior, lá em Parintins, vamos ver aqui na tela. Alô, amigos do programa da comunidade, nós temos hoje dois destaques para vocês. Primeiro policial, duas mulheres foram presas nesse final de semana, uma delas menor de idade. A acusação, tráfico de drogas, na tela do agora. A polícia militar prendeu no final de semana em Parintins a jovem Diana Prata, 22 anos, e a prendeu uma adolescente de 16 anos. Elas são acusadas de tráfico de drogas. Foram presas na residência de Diana Prata, no Beco Itapiranga, zona leste da cidade. A prisão foi efetuada por uma das guarnições de motocicleta da PM. Em poder delas, a polícia prendeu 23 trouxinhas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, solução de bateria e pacote de rejunte para misturar com a droga. E a outra informação aqui da ilha é a repercussão desta possibilidade do governo do Estado não participar este ano do Festival Folclórico de Parintins. Então vamos mostrar dois momentos. Logo, quando aconteceu a coletiva do governador de Manaus, a repercussão aqui na cidade de Parintins. Na tela do agora. A cidade de Parintins vive a expectativa da palavra final sobre a liberação dos recursos para o Festival Folclórico de Parintins. O final de semana foi de muitas reuniões nos galpões dos Bombais. O artista Jair Mendes lamentou a possibilidade de corte de recursos do festival. Isso foi uma decepção muito grande. Nós estamos 50% quase tudo pronto, faltando justamente material de acabamento, que é tecido, é borrachado, é nariz esponjado. É aquele que justamente finaliza as alegorias. E estamos tão tristes em saber que com isso ninguém sabe como é que vai se resumir nisso. Amanhã os Bombais participam de uma última reunião com o governo do Estado na capital. Ainda falando de Boi Bumbá, ainda falando de Festival Folclórico, ontem aconteceu uma grande manifestação aqui em Parintins. Mais de 5 mil pessoas nas ruas pedindo, tentando sensibilizar o governo do Estado para liberar a verba para a realização do Festival Folclórico de Parintins. Mas a reportagem completa você vai ver logo mais no Jornal em Tempo. Agora é assim, Márcia e Val, um dado, um ponto negativo, um aspecto negativo. É a briga dos grupos políticos de Parintins que disputam a prefeitura para querer se apropriar, para querer ser o famoso pai da criança. Quem é que vai solucionar o problema aqui do Festival Folclórico? Isso, na verdade, acaba comprometendo o nome da festa, acaba depondo contra a festa e acaba mostrando uma face dos políticos aqui de Parintins que não é nada republicano. Agora, a festa, a briga, a reivindicação tem que ser uma soma de esforços para, naturalmente, fazer com que nós tenhamos um Festival Folclórico à altura do que representa o evento para o Estado do Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Valeu, Tadeu de Souza. Muito obrigado. Uma boa tarde para você, uma boa tarde ao meu povo parintinense que vive essa expectativa, essa expectativa de que aconteça tudo certinho aí no Festival de Parintins, né? E a gente vê muitos zuzumzum aqui em Manaus falando, pessoas falando a favor, pessoas falando contra o festival, contra no sentido de que pessoas estão... Alguns jornalistas até falam que não é necessidade, nesse momento, em momento que a gente vai apertar o cinto, que a gente vai buscar a economia, em que o governo do Estado anuncia também a suspensão da verba que iria para Parintins, de que não teria necessidade, nesse momento, principalmente nesse momento, de ter os três dias de festival. Porque a cada dia, a cada dia de apresentação dos bois, se muda os figurinos, né? Se muda a roupa do apresentador, se muda as roupas dos destaques, né? Tudo isso envolve dinheiro. Então, alguns especialistas, alguns jornalistas até falam que poderia ser pensado nesse momento para que eles mudassem a quantidade de tempo, para economizar. Tá aí o festival tão bonito, né? O festival... e dentro desses três dias, desde o ano passado, as pessoas já trabalham pensando no festival do ano seguinte. Então, aí vem a rede hoteleira que investe, vem as pessoas que trabalham com comida, com comidas no restaurante, também investe uma quantidade. Então, fica aí nessa expectativa de que o festival aconteça, que tenha verba para manter, né? E que tenha, principalmente, a mesma... não caia o padrão. Porque é uma tradição que já vem há muito tempo, há mais de 30 anos aí, do festival de Parintins. E a gente espera que, realmente, as pessoas consigam tocar à frente e sempre pensando com inteligência de economia. A gente está vivendo esse momento muito especial. E a outra é aquele... o caso, né? O caso das duas mocinhas lá. Estava até comentando com a Márcia, assim, só de tela, né? Uma... as duas só de tela. Tanto usa droga... olha lá, dentro da mesa, lá que foi apreendido, tinha até rejunte, que é misturado com a droga, para empurrar no nariz dos viciados, né? Olha lá, sem rejunte, para render a droga, isso mesmo, para aumentar a quantidade que elas venderam de maior preço, ganhar mais em cima das imundícias que são misturadas dentro da droga. E os bestas vão e compram aí a droga misturada com rejunte, com cerol, com vidro pilado, tudo para render e termina cortando o nariz, cortando o fígado. E aí, faz uma salada doida dentro de cada pessoa, dentro dos drogados. Olha só, ali com a mão na cintura, só de tela, né? Seca, de tanto vender droga para os outros. Agora as duas aí, ó, presas, vão para a cadeia, né? E parabéns aí à polícia de Parintins, que recebeu essas denúncias e agiram na hora certa. O nosso guerreiro de Parintins, Tadeu de Souza, trouxe as informações e ele volta amanhã, se Deus quiser, com mais notícias aí da Ilha Tupinabarana. São 12 horas e 6 minutos. A gente muda desse assunto, volta para Manaus, para falar o seguinte, para você que acompanha aqui o nosso programa, carretas e caminhões ainda são um problema para os motoristas que trafegam pelas principais avenidas da capital. Muitos motoristas de veículos grandes não respeitam a lei que proíbe a circulação em determinados horários, né? E o trânsito, que já é difícil, fica pior com a quantidade de caminhões grandes que atrapalham o trânsito na cidade de Manaus. Vamos conferir na tela. Todos os dias é a mesma coisa, engarrafamento. Ser motorista em Manaus requer paciência e para dirigir no meio desses caminhões e carretas é preciso mais atenção ainda. A prefeitura até tentou mudar esse cenário. Em 2013, foi criada a Zona Máxima de Restrição de Circulação. Funciona assim. São dois grupos segmentados pelo peso bruto total, acima de 8 ou 16 toneladas. A medida proíbe que veículos com mais de 8 toneladas circulem em horários de pico nas principais avenidas da capital. Apesar do trabalho de reeducação feito pelo Manaus Trans, muitos motoristas de caminhões e carretas ainda temam em circular em áreas que não são permitidas. A placa de restrição está anexada aqui na entrada da avenida Mário Ipiranga e Djalma Batista. E mesmo assim, muitos motoristas ainda circulam nessa área. São caminhões enormes que a todo momento passam em direção às fábricas do distrito. Mais enorme mesmo é o transtorno causado aos outros motoristas. Uma neném amarrada, de repente cai pra gente andar de novo, né? Pra gente atrapalhar o trânsito. É. Eu acho que elas deveriam ter corrigido o horário delas mesmo, tá? Tem horário pra elas percorrerem que seria a noite. Como o carro é grande, né? Eles deviam ter um horário específico, uma noite, pra trafegar a noite, né? Aliás, nas grandes metrópoles isso não existe, né? Existe uma via só pra eles. Esse caminhoneiro explica que essa parte da avenida Mário Ipiranga não se aplica a multas. E que apesar da grande movimentação, ele insiste em dizer que não atrapalha o trânsito. É melhor. Principalmente vindo de lá pra cá, né? É muito melhor se viesse pelo V8, a gente viesse pelo V8, do que pelo Rodrigo Otávio, que fica mais engarrafado. O Manaus Trans informou que o tráfego de caminhões naquela parte da avenida é proibido sim. E que deve reforçar as fiscalizações. Os veículos que insistirem em trafegar por essa via que está sinalizada como zona de restrição de circulação de veículos, eles estão não cometendo uma infração. Vale ressaltar que quem descumprir a lei, o valor da multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Ok, Danilo, obrigado pelas informações. Olha só, é um problema mexer com essa coisa do trânsito, né? Tenho várias cabeças pensantes na engenharia de trânsito aqui em Manaus pra pensar nisso. Mas se todas essas cabeças pensantes tentam amenizar, tentam melhorar o trânsito, tá precisando mexer na cabeça, sabe de quem? Dos motoristas. Também, olha, eu moro ali perto da Bola do Silfram e eu vejo ali o tráfico de carretas, eu vejo o tráfico de caminhões carregados e sempre, né? A gente comenta aqui, mostra também acidentes envolvendo os caminhões. Esse tipo de caminhão aí, ó, que carrega os containers e que não tem nenhum tipo de amarração ali, são presos ali aos cavalos, às carretas, e quando o caminhão, a carreta passa numa curva, esse negócio corre e acontece o acidente, acidentes graves. Várias, um casal, se não me engano, ano passado morreu no Distrito Industrial, o container correu, caiu em cima do carro e matou lá as pessoas que estavam dirigindo. Então, assim, é um perigo, não é só isso, não. As carretas em horários, em horários, em qualquer horário, atrapalhando o trânsito. A gente pede, quando começa a aprender a dirigir veículo, o condutor, o professor, né, lá, a pessoa que ensina a pessoa a dirigir, fala assim, olha, o importante é você não atrapalhar o trânsito. Dirija sempre pela direita e não atrapalha o trânsito. Não é que a gente vê, né, a gente vê as pessoas com carros pesados, que são mais lentos, vai ou na faixa do meio ou na esquerda, atrapalhando sempre o trânsito. A gente pede aí, carecidamente, a consciência dos condutores das carretas com relação a isso e pede também que a lei faça uma fiscalização mais séria, mais rigorosa em cima disso. 11 horas e 10 minutinhos. 12 horas, 12 horas. O Ivan me lembrou aqui, eu dei uma gaguejada ali, mas é 12 horas e 11 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha nosso programa ao vivo em toda Manaus. já fomos em Parintim, já voltamos aqui e a vida que segue aqui no nosso programa. Agora vem aí, né, Ivan? São 12 horas e 11 minutos. Tem dica da Márcia, confira. Deixa comigo, volta que eu vou falar com você que tá com aquelas entradas aparecendo assim na cabeça, já tá preocupada e com medo da calvície. Calma que eu tenho uma solução pra você que tá aí do outro lado. E Mecap Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade pra você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Mecap Hair, queda intensa. Olha só, gente, eu vou te explicar a diferença. Com o Mecap Hair, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Mecap Hair, queda intensa, é uma combinação de cápsulas que você já conhece do Mecap, lembra? Loção, essa aqui que você tá vendo aqui, e ainda shampoo. E aí a loção também ajuda aí a dar aquele jeito no cabelo, pro cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Mecap Hair, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente. E Mecap Hair, queda intensa, você vai se surpreender com os resultados. E Mecap Hair, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Mecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabay. Agora, se te oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A linha Mecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha, valeu pela dica. São 12 horas e 12 minutos. Um bom dia pra você. Vida que segue aqui no programa, né? Ó, boa tarde, boa tarde. Eita, é um bom dia, boa tarde, tudo isso. Ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, a gente vai conferir aqui o almoço da Miria, do Agora Vai. Ela e o Paulo Sérgio foram almoçar lá no Praia Miangos, é isso, Ivão? Olha aí, ó, vamos ver aqui, ó. Olha aí, a Miria e o Paulo Sérgio em direção ao Praia Miangos foram comer, comer bem. É, olha só, o clima romântico entre os dois foram de mão dada. Saíram aqui do programa, né? Do nosso quadro Agora Vai, nosso quadro de namoro, né? Você que tá em casa acompanhando. Ó, você pode participar através do 991537959. A Miria é a nossa segunda candidata a participar da Guaravai. E agora estão indo aí pro encontro romântico, aquele bate-papo saudável. Olha a mãozinha dele lá, pegando-se. A gente vai pro rápido intervalo e hoje vamos apresentar a nova candidata, hein? Nova candidata na Guaravai aqui no programa. Até daqui a pouco, após o intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho